E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o começo de uma meditação guiada, a gente vai fazer o começo de um relaxamento que qualquer um pode fazer, em qualquer lugar, e explicar um pouquinho sobre isso. Antes da gente começar, porém, se você não é inscrito no nosso canal, se acabou de chegar aqui, aqui, seja bem-vindo, bem-vinda, por favor, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações, manda esse vídeo para os seus amigos, deixa seu joinha ou seu desjoinha, deixa seu comentário, crítica, sugestão, pedido de tema aqui embaixo e comentário no comentário de um amigo, isso ajuda demais o algoritmo do YouTube recomendar nosso vídeo para outras pessoas. Antes da gente começar a nossa meditação guiada, eu vou falar duas coisas. Primeiro, por que eu nunca fiz meditação guiada antes? Porque, em primeiro lugar, eu não acredito muito nelas. Meditação guiada, meditação guiada mesmo, nem existe. Meditação é orientada para principiantes e você, em algum momento, vai ter que aprender a fazer sozinho, senão é auto-hipnose. Mas, eu ensino meditação nos meus cursos, nas minhas palestras, nos meus workshops, e as pessoas vão dizer, ah, é só porque você quer ganhar com isso? Não, é porque eu aprendi de uma maneira tradicional. E, dentro da maneira tradicional, o professor tem que ver o aluno fazendo, para eu saber se você está fazendo isso direito. Então, as práticas mais profundas, você só vai conseguir fazer com um professor qualificado, se você se interessa, vai ser um prazer receber você como nosso aluno no Instituto Revolução de Si, então, procure saber sobre os nossos cursos. Se você não sentiu confiança em estudar com a gente, procura outro professor, mas, faz sub-supervisão de um professor. Não ache que um aplicativo, ou um vídeo no YouTube, vai substituir a prática tradicional, porque não vai. E, todo mundo que disser ao contrário, eu vou pensar diferente, traz aqui o vídeo, a gente discute sobre isso, eu te explico o porquê não funciona. Mas, o que eu vou te ensinar agora, é ensinar a relaxar. E, isso é passo fundamental para a meditação. E, isso você pode aprender em qualquer lugar. Mas, eu vou te ensinar um jeito que eu aprendi para fazer o relaxamento, que funciona muito bem. E, que eu vou fazer mais dois vídeos rapidinhos, para você se preparar para meditar, e que vão dar um bom suporte para as suas práticas daqui para frente. Mas, eu preciso te lembrar, que, em primeiro lugar, você vai ter que aprender a caminhar sozinho em algum momento, mas, em segundo lugar, vai ter que ter constante supervisão de uma tradição, de um professor qualificado, de alguns professores qualificados, para te ensinar sobre isso. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, daqui a algumas semanas, mas, não vale, não custa lembrar que, professor de meditação tem que ser reconhecido por outros professores, por mestres de preferência. Comediantes não são professores de meditação, palestrantes motivacionais não são professores de meditação, youtubers não são professores de meditação, eu tenho a esquisitice de ter a minha formação como professor de meditação, antes de ser youtuber, e eu não estou vendendo meu peixe aqui, tenho outros professores sérios de meditação, já conheço uma delas, que estão no YouTube também. Mas, fiquem bem atentos para os líderes que vocês escolhem seguir, tá bom? Vamos para a nossa prática. Ah, e antes da gente começar a nossa pequena prática, dá uma olhada na faixa da Goin. Eles me mandaram de presente aqui para o Instituto, eu comecei a utilizar, ela ajuda bastante, ela engaja a sua postura, ela engaja a sua postura, ela te protege as pernas durante a prática, ela é feita de neoprene, é super resistente, confortável, gostosa de usar, e ela funciona assim, você coloca entre os joelhos, e ela dá proteção para a sua lombar, para você fazer a sua prática, seja na postura que for, seja assim como eu, na postura de lótus, seja na postura de meia lótus, seja no banquinho, na cadeira, tanto faz, a sua faixa Goin vai ajudar bastante. E aqui, com a gente até o fim de dezembro de 2020, tem um desconto de 15% para quem colocar o cupom que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Vamos para a prática. Então, uma vez que você estabeleceu-se em uma postura estável e confortável, vai observando a sua respiração longa e lenta, acontecendo lá no baixo ventre. Observe os sons à sua volta, e o peso do seu corpo, e o volume do seu corpo, quando está cheio, ou vazio de ar. E vai a cada expiração, soltando os pontos de tensão. Percorre teu corpo, com a tua atenção, e vai soltando as tensões desnecessárias, de modo que a sua postura vai ficando mais firme, mas mais confortável, mais soltinha, e ao mesmo tempo mais leve. Então, você começa relaxando a sua testa, seus olhos, sua mandíbula. Você percebe e relaxa seu pescoço. Percebe e relaxa ombro, braço, antebraço, mão e dedos, da mão direita. Ombro esquerdo. Percebe e relaxa também o braço, antebraço, mão e dedos, da mão esquerda. Percebe e relaxa seu tórax e a sua cervical. Percebe e relaxa o baixo ventre e a lombar. Relaxa o glúteo direito, o glúteo esquerdo, coxa direita, coxa esquerda, joelho direito, joelho esquerdo, panturrilha direita, panturrilha esquerda, pé direito, e pé esquerdo. Sua respiração vai e vem calma a mente. E a cada expiração você solta mais e mais o seu corpo. você solta mais e mais a tensão física e as atribulações mentais. O Brasil podeushengar nós? E a todos nós? De uma expiração. Inspire fundo e devagar abra os olhos. Essa foi uma prática básica de relaxamento que você pode fazer a qualquer momento do dia e antes das suas práticas meditativas mais longas para se preparar para entrar nesse estado de tranquilidade e paz. Se quiser saber mais sobre as práticas mais profundas, vem estudar com a gente no Instituto Revolução de Si. Vai ser um prazer e uma honra poder te ensinar. Até o nosso próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalham. Então pega esse link e manda para os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.